O Vale Cultura, coordenado pelo Ministério da Cultura, já beneficiou em um ano cerca de 339 mil trabalhadores de todo o país. Desde o início da entrega dos cartões magnéticos do Vale Cultura, em janeiro de 2014, já foram gastos aproximadamente 47 milhões de reais no pagamento de entradas de espetáculos, cinema, teatro, além da compra de produtos como livros, CDs, DVDs e instrumentos musicais e também no pagamento de mensalidades de cursos relacionados à cultura, como fotografia e artes. O Vale Cultura foi criado para beneficiar prioritariamente os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. Cada trabalhador recebe um cartão magnético válido em todo o território nacional com valor mensal de 50 reais. O Vale Cultura pode ser oferecido pelas empresas aos trabalhadores com carteira assinada. Ao aderirem ao Vale Cultura pelo Programa Cultura do Trabalhador, a empresa tem a isenção de encargos federais e a dedução de 1% no valor do imposto de renda devido. Para mais informações, acesse o site do Vale Cultura. De Brasília, Daniela Almeida.